Nesta melodia que me percorro, quem sabe talvez um dia, ainda te encontre minha musa, confusa. Essa estrada me escorre do peito, tão sem jeito. Se desenha entre as estrelas da galáxia, em fúcsia, os lãs não amam a cor dos versos, usam como o cintons perversos. Vamos com a trilha certa, matematicamente, só sei brincar de cabra cega, errática, chega. Neste destano, meu carinho, te percorro a ausência, corpo, alma, turbronada, musa, difusa. O sorriso no gato de Alice, se se viesse, não seria menos ou mais intacável que o teu véu. Pausa, difração, de semifusa, pode conter tão grande tristeza. Com os destinos, a tua tática é eficaz, no rock é o jazz, no línio é o samba, albega, errática, chega.